Os mais de 5 mil trabalhadores cadastrados no sistema da Feira Ripe ficaram sorrindo à toa com um dia a mais para vender. Estou muito feliz, estou regozijante, estou feliz mesmo. Para o Valdemir, que vende calças jeans a 27 reais, a feira só aos sábados e domingos estava prejudicando o comerciante, porque a maioria dos compradores atacadistas, que oferecem maior volume de venda, só fica na cidade até sexta. Os clientes hoje, eles chegam em Goiânia por volta da quarta-feira, compram quarta, quinta, sexta-feira no máximo, vão embora. E o que ficou para nós, que já estamos aí na Feira Ripe por décadas, ficou somente o final de semana bem defasado mesmo. A Jaci é prova disso. Ela é logista no Paraná e viajou mais de mil quilômetros de ônibus para comprar aqui em Goiânia. Para ela, o funcionamento da feira nas cestas faz toda a diferença. Melhorou muito, muito para nós agora, porque antes era só no sábado, né? E era pouco tempo. Então a volta aí foi excepcional. Vantagem também para quem compra no varejo. Para mim é melhor, porque hoje é dia de folga, né? Então, para mim é melhor vir aqui. E eu acho bom vir aqui, porque aqui é em conta. Desde março deste ano, a Feira Ripe estava funcionando aos sábados e aos domingos. O retorno dos trabalhos na sexta-feira foi possível, porque segundo a Prefeitura de Goiânia, a vacinação contra a Covid-19 está avançada. Mesmo assim, todos os protocolos sanitários devem ser mantidos, inclusive o uso da máscara. E aqui na feira tem produto para todos os gostos, todas as idades, de várias formas de pagamento e com o precinho, ó, bem bacana. Um vestido desse, por exemplo, custa só R$ 25,00. E o funcionamento da feira entre 6 da manhã de sexta-feira até 3 da tarde do domingo vem justamente faltando pouco mais de um mês para a melhor data do comércio, o Natal. E a expectativa de vendas, ó, está lá no alto. Agora em diante, a Feira Ripe recebe o trípulo de pessoas que vêm aqui na feira para comprar aqui dos fabricantes. Quero que esteja cheio de muitos acolheiros, todo mundo comprando aqui, todo mundo quer comprar roupa, sapato, Natal, tudo quer ficar bonito, né? Obrigado.